A partir de hoje é possível conferir a exposição Fotografias, Processos Históricos de Jandora Jacobson na Galeria Modernidade. Conheça mais sobre o trabalho da artista plástica na reportagem de Fernanda Kipleu. Cada foto que a artista Jandora Jacobson revela é única. A fotografia a ser utilizada pode ser a mesma, mas a cada revelação surge uma nova imagem. As 15 imagens são atuais, mas foram reveladas através de processos antigos. Depois disso, foram digitalizadas, ampliadas e impressas em grandes formatos. O resultado desse trabalho são as obras de Jandora Jacobson, que se voltam à fotografia mais trabalhada. As técnicas utilizadas nas imagens que estão em exposição são cianotipia, que dão um aspecto azulado nas fotos, platino palladium, com elementos mais metais, e goma bicromatada, que gera fotos com mais cores. Este, o processo preferido de Jandora. É um químico que é fotossensível à luz, que é o bicromato de potássio, mais um pigmento, o que a gente escolhe, a cor que a gente quer, e goma arábica. Então, esses quatro elementos, a gente faz uma emulsão, passa no papel, deixa secar, vai, coloca também o negativo em contato, e vai também para a luz. E depois, também, saindo da luz, o tempo que a gente calcula a disposição, vai para a água, e aonde a luz ultrapassou o negativo, aquela cor fica fixada. E aonde a luz não ultrapassou, aquela cor sai, aquela tinta, aquela emulsão sai na água. E assim, a gente vai fazendo diversas camadas de cores, até conseguir o efeito que a gente gostaria de ter. O processo de criação das imagens pode depender da quantidade de camadas de cores utilizadas. Mas, para a artista, o tempo é relativo, quando se trata da confecção de uma de suas obras. Através de camadas de cores primárias, que são azul, amarelo e vermelho, as imagens vão tomando forma. Devido à mistura dessas tonalidades, podem surgir nos quadros cores diferentes das planejadas. Esta é a principal diferença entre uma revelação comum e o processo de criação de suas fotos. Em estúdio, eu até acho que o fotógrafo consegue manipular alguma coisa nos químicos. Agora, em laboratório, esses digitais que existem hoje, eu acho que é muito diferente, porque é tudo muito programado. Então, as fotos saem com todas as cores sempre iguais. Inclusive, às vezes, não sai nem com as cores do que a gente tirou, do que a gente viu na máquina, do que a gente olhou. Então, eu acho que é bem diferente. Música 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 A exposição Fotografias, Processos Históricos de Jandora Jacobson fica na Galeria Modernidade até o dia 29 de fevereiro. Música